Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Soldados de Maria. E passando pela cidade de Faxinal, no estado do Paraná, resolvemos dar uma paradinha para conhecer uma cachoeira, lindíssima cachoeira. Que lindo! Vai tirar certo ali. Estou filmando, viu, Nils? Gente, olha que lindo! Gente, olha que lindo! E bem nessa hora, né, que eu fui me posicionar ali para mandar um tchau para vocês, eu reparei que do meu lado tinha uma plantinha, que ela é muito especial, né? É a planta da Conta das Lágrimas de Nossa Senhora, ou Capim Rosário, também conhecido, né? É aquela conta, gente, que é usada, né, para fazer rosário, para fazer terço, né? Olha que interessante, né? Aí eu estou mostrando para vocês bem de pertinho, né? Agora eu vou pegar uma bolinha, vou mostrar para vocês. Olha, essa está verde, né? Depois é só deixar secar e fazer o terço. Que legal, né? A natureza é maravilhosa, né, gente? É linda. Olha que presente, né? Que Deus fez para nós. E ao ver, né, gente, ao ver este lugar maravilhoso, a gente pensa, né, muito em Deus, né? A gente se sente bem, né? E quando eu vi a plantinha ali de Nossa Senhora, né, a Conta da Lágrima, eu falei, nossa, é Nossa Senhora também, né? Ela está conosco, está presente, né, em todos os lugares, né? Até nos nossos passeios. Descansando um pouquinho. Agora nós vamos enfrentar uma subida, né, pela trilha, bem cansativo, mas muito prazeroso. É a subida da volta, né? É a subida da volta, né? Amigos, aí já estava faltando o ar, já. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.